Fala galerinha, Ficha em Planete Quebra-Ossos com a missão Monstro do Lone Star. Nós já temos ela no canal, vamos fazer de novo, vamos simplificar bastante aqui, você vai entender bastante, para você conseguir fazer sua linha e capturar esse monstrinho. Só que dessa vez, vamos capturar dois monstros, vou estar ensinando você a capturar dois monstros. Então vamos lá, primeiramente fazer, colher os novelos de linha bem aqui do lado da ponte, vai jogar naquele cantinho lá, muito fácil. Aconselho você já ter um material melhorzinho, para 3,5 kg, você pode dar uma pescadinha aqui, você vai pescar, lá onde está aquela boinha lá na frente, e você joga umas varinhas lá e ao mesmo tempo você colhe o material aqui nessa beiradinha, nessa outra beiradinha aqui, aqui dentro aqui, pode colher também a linha com erva daninhas e ali você vai jogando ali. a medida que você vai puxando, você vai pegando suas linhas, inclusive você pega até sapo né, se o sapo bota velha, você vai colher e bota velha também. E esse sapinho veio, achei ele muito bonitinho e soltei né, e tá aí, são cinco erva daninhas, não estou acompanhando a missão, pode observar ali, mas mesmo sem acompanhar a missão, vai dar o que você fez, que é você conseguiu fazer as cinco linhas. aí você tem que ter espaço na sua mochila, para você pegar né, se a mochila estiver cheia, vai lá para casa, você tem que sair para pegar ela, tá aí, eu vou acompanhar dessa vez aqui, e vou equipar uma varinha de pesca de praia. Essa vara telescópica é muito boa, mas não joga tão longe igual a pesca de praia né, então vamos lá. pesca de praia tá ali, equipando aqui, equipei, essa pesca de praia é para três quilos e meio, viu gente, ó, vou nascer aqui, do lado aqui da ponte, e vou caminhar na direção, direção que pega o centrozão do meio do lago né, é onde vai estar o monstro. Para nós capturar dois monstros, vamos ter que ter duas varinhas e vamos ter que ter suporte né, vamos ter que ter no mínimo duas varinhas boas, eu tô com duas varas de fundo e a vara de pesca de praia, que é para ativar a missão, tem que ter a vara de pesca de praia. Ó, tá vendo ali, é aquela terceira manchinha, vou marcar ali a boinha, é ali o local, esse local aqui não serve, então tá, o horário é meio-dia, a altura da boia você pode deixar ela com sessenta centímetros, gente, eu esqueci de mostrar lá, mas sessenta centímetros é uma altura bacana, tá aí, ó lá, vamos jogar, já o suporte já tá posicionado, coloca no suporte, e vamos pegar a vara de fundo, a isca é bolas de massa né, que é a isca do itiobus louco, é a mesma isca do itiobus bacilo né, então tá aí, vamos posicionar ela aqui, e vamos acontecer, essa aqui tem um engodozinho, mas não é nada que, é um engodo preto que liberou, eu botei aqui, só pra saber né, tava pescando os peixinhos ali, os lepomes né, eles gostam de engodo, olha, puxou bem, já é ele né, ó, vara de três quilos e meio, é a vara mais ou menos, calibrada pra essa linha viu gente, essa linha, acredito que ela sai até três quilos e meio, que eu botei força total ali, ó, é, bicho forte viu, já já vai começar as outras varinhas a acionar, enquanto você não puxar o monstro pra fora d'água, tem a possibilidade de você colher outro monstro, ser dois monstros, ou três, se você jogou os três no spot, que eu mostrei pra vocês né, você marcou a coordenada, ó lá, tá ali, vamos ver quem que é né, aí tá vendo, no long-star não tem peixe com essa força, então são dois monstros, ó, tá vendo, muita força, dois monstros, muita potência, não tem como você puxar eles rapidão, porque essa linha aqui é muito fraquinha né, aí você tem que segurar ele um pouquinho né, até você puxar esse primeiro aqui, ó, gente, várias missões de monstros, eu capturei mais de dois monstros viu, pode observar que tem monstros gigantescos aí, que eu capturei dois monstros, teve uma vez que eu ia capturando três, três monstros de uma vez só, só que aí um escapuliu no finalzinho, olha uma terceira vara batendo ali, não é nada, essa terceira vara é peixinho velho, não vou mexer com ela não, concentrado aqui nessas duas que é peixe bom né, se colher dois monstros já tá bom né, ó rapaz, deu um tiltzinho na internet e eu escapulei o meu peixinho ó rapaz, agora você, antes de, de mais nada, vamos jogar lá de novo, o engodo atrapalhou um pouquinho ali né, porque teve que carregar ele, ó, tranquilamente, esse escapulista não tinha nada não, nós ia tentar de novo né, é, olha uns tióbos né, rapaz, olha a varinha ali, vamos jogar de novo, acabou o engodo, graças a Deus, para andar mais rápido né, o engodo tá atrapalhando, muito bem, se nós der sorte, olha lá, bateu de novo, ah, outro peixinho velho, pebinha, um golden, golden shiner né, mais ali ó, opa, de novo, é outro, outro monstro, uuuh, esse é bom viu, muito bom, bacana, uuuh rapaz, ferrei de mão, essa vara tá me atrapalhando aqui, eu podia ter tirado ela, bom, esse peixe já tá cansado, vou tirar logo ele aqui pra fora, tá aí, o monstro da missão, o primeiro monstro né, vamos colher logo a outra vara, pronto, agora, tranquilamente, vamos trabalhar esse outro monstro aqui né gente, vocês viram aí, que dá para pegar dois monstros, e aqui é porque é o primeiro mapa, ó, pode aguardar que eu vou pegar mais monstros para vocês, os próximos monstros, e eu vou tentar pegar dois monstros Eldegar lá no Rio Neherim, do nível 10, vou tentar pegar dois, tá aí, mais outro monstro ó, beleza, 5,840, dois monstros, na mesma missão, ó, isso é bom, porque é mais XP dobrado né, o dinheiro né, tá aí, o local certinho ó, os dois tá aí, e foi muito gostoso fazer essa missãozinha né, mas tá lá no sexto ó, no sexto os dois aí ó, para quem tiver duvidando, fiquem com Deus aí, curta nosso, nosso clipezinho, do, da nossa caça, que nós passamos, muito bem, olha rapaz, o que que eles vão fazer com esse cachorro? dar um biscoitinho, dar um biscoitinho, muito bem, eita, 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 eita Visão noturna Sebastião É Olha a visão noturna Olha lá Olha lá tem um viadinho ali Ai 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 Olha os bichos que estão tentando aqui Caldo Silvestre Vamos descer E ai 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 Olha o bebeiro! Pega o bebeiro! Foi desculpa! Morreu! Morreu! Morreu, mas eu tô nem atirado. Vamos pegar o bicho que foi, sabe? 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 Não, sim. Bom, batim. Tchau! e aí é músculo coração também 100% muito bom hein mas ele é o x